FAMÍLIA RIZOTA FILMES Desde que eu nasci recebi uma missão Falar de paz, amor, alegria e decepção Linguajado rap no estilo do samba Malandro que é malandro nunca cai da corda bamba Não é meu sonho, é meu destino Cada um carrega a cruz que merece Desse jeito eu vou seguindo Desse jeito eu vou seguindo E desde que eu nasci recebi uma missão Falar de paz, amor, alegria e decepção E desde que eu nasci recebi uma missão Falar de paz, amor, alegria e decepção E decepção 1985 nasce um guerreiro Mãe solteira e orgulhosa de morar no gueto A humildade e força de vontade foi minha criação Calejado na dificuldade e nada de ilusão Só Deus sabe que eu passei nessa nada mole vida Já acertei e errei e também dei volta por cima Agora eu dei volta por cima Dificuldade aparece e eu dou um jeito Rola pinote e rataria pra ficar perfeito Tem que ter rima e disciplina pra sobreviver Tô igual cego em tiroteio, mas o de morrer Sou protegido pelo cara que me mantém de pé Sigo na fé, eu vou na fé Sabe como é que é? É melhor ser um zé do que o rei dos mané O que cê tem de muito fácil te complica Se teu valor é de cifrão, o meu valor é na vida Carrego minha autoestima e muita força de vontade Pra te falar a verdade eu vivo a minha realidade Desde que eu nasci, recebi uma missão Falar de paz, amor, alegria e decepção E decepção E desde que eu nasci, recebi uma missão Falar de paz, amor, alegria e decepção E decepção Você critica o meu estilo de viver a vida Sou muito louco, responsável na vida sofrida Porque eu não tive meu pai pra me falar o que era certo Aprendi com a vida, ser moleque, papo reto Não tive o que eu queria, hoje eu sei do que eu quero Vou educando o Cauã a ser esperto O malandro se atrapalha, vive na mancada Invejo que a dos outros e pra ele não faz nada Oh, oh, oh E decepção E decepção E desde que eu nasci, recebi uma missão Falar de paz, amor, alegria E decepção E decepção Será que deu pra você aprender? Tchau 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 Tchau